Item de número 6, processo 48.500.0051.60.2016.14, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Luz e Força de Mococa, CPFL Mococa, a vigorar a partir de 22 de março de 2017. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A CPFL Mococa é um funcionário de serviço público de distribuição e atende cerca de 46.000 unidades consumidoras, que representam o faturamento anual da ordem de 93 milhões. Em 9 de 12 de 15 foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão de número 1799 até 7 de julho de 2045. Confugo na Lei nº 12.783, Decreto 7805, Decreto 8461, e que contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica e financeira, de racionalidade e operação operacional e econômica e de modicidade tarifária prevista no Decreto 8461, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL Mococa foram em média reajustadas em 9,02%, sendo esse o efeito tarifário médio percebido pelo consumidor e da distribuidora, conforme consta a resolução homologatória 2027. E em 21 de 2017, foi publicada a resolução 761, a qual os submódulos de 2.1A a 2.7A e 3.1A a 3.4A, 4.2A, 4.4A, 7.1 e 7.2, do PROET, que regulamenta o cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de serviços por distribuição, tiveram suas concessões prorrogadas nos termos do Decreto 8461, o que assinaram o termo aditivo ao contrário de concessão em consonância com o despacho 2194. Em 17 de 3.17, a SGT encaminhou ao Conselho Consumidor da CPFL Mococa, via correspondência eletrônica, as planilhas finais da RTA 17, conforme dispõe a resolução 652. E, por fim, a SGT, pela nota TEC 59 e 17, consolidou o cálculo de reajuste da CPFL Mococa e encaminhou à diretoria, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou e o reajuste anual da CPFL Mococa conduz o efeito médio das tarifas a ser percebido pelo consumidor de menos 2,56%, sendo de menos 5,68% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,24% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme a tabela 1. E esse efeito médio de menos 2,56% decorre do reajuste dos itens do custo da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecido no processo de revisão tarifária de 2016, que vigoraram até a data de reajuste de processamento e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação dos 12 meses subsequentes. E a atualização dos custos dessa parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 3,45% ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, sendo 2,78% referente à variação dos custos da parcela A e de 0,67% da variação dos custos da parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CPFL e Mocoque, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para a redução tarifária de menos 1,8%. E o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,21% no atual reajuste. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido para o consumidor de menos 2,56% constituiu a conjugação de três movimentos tarifários explicitados. O índice de 3,45%, resultando na atualização dos custos da parcela A e B, na inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 1,8% e também na retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior de menos 4,21%. E o gráfico 1 representa esses índices de custos que mostram o efeito para o consumidor. Então, aí nós temos todos esses efeitos dos quais eu relatei anteriormente. E a tabela 2 apresenta o índice de custos que conduziram ao efeito médio de forma mais detalhada. Que, no caso dos custos da parcela A, que representam 64,2% dos custos da concessionária, o encolhimento desses custos representou 2,78% dos pontos positivos na composição do item de reajuste tarifário. E o valor total do encargo setorial reduziu em menos 16,44% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 3,78%. Destaque-se a redução do orçamento da CDE ao uso, decorrente da aprovação de cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória 2204, que contribuiu para um efeito médio de menos 2,47%. E também a redução dos encargos do serviço de sistema e da energia de reserva, correspondendo a renovação no efeito médio negativo de 1,05% no atual reajuste da concessionária. Quanto aos custos, aos valores dos custos de transmissão, teve a avaliação positiva de 109,42% em comparação com outros valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo a efeito médio de 7,27%. Ressalto-se que foi feito a estimativa de encargo do uso de rede básica e fronteira, proporcional aos encargos calculados com a aplicação da tarifa vigente. E uma revisão de encargo a partir de julho de 2017 até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUC-RB e da TUC-FR, que ocorrerá em julho de 2017. Quanto ao custo da compra de energia, sofreu uma variação negativa de 2,27% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo a uma redução tarifária de menos 0,077. A principal modalidade que impactou o efeito negativo foi a tarifa de Taipu, em função da acentuada queda do dólar ocorrida desde a realização do último reajuste tarifário. E o gráfico 2 mostra o efeito por modalidade de aquisição de energia, que nós tivemos apenas positivo, de forma mais expressiva, o bilateral. Os restantes foram negativos. E essa tabela 3 mostra o detalhamento da compra de energia, que sofreu um decréscimo em seu valor, que tinha no mix de R$ 134,24 na compra, para R$ 131,57. Quanto aos custos da parcela B, que representam 35,8% do custo da custa-custionária, seu incremento correspondeu a 0,67% do total do efeito médio a ser percebido por consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se uma avaliação acumulada entre março e 16 de fevereiro e 17 do IPCA de 4,76%, que foi subtraída do fator X de 3,26%, bem como foram observados valores de outras receitas excedentes de reativa e ultrapassada de demanda. E no caso do fator X, foram considerados os componentes PDIT, definindo a última revisão tarifária da CPFL e Mococa, de 1,21% e 2,43%, respectivamente. E para a aferição do componente Q, que trata da qualidade, do fator X, foram considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora, conforme a metodologia definida no submodo 2,5% do PRORET. E no caso do atual reajuste da CPFL e Mococa, foram considerados apenas os pesos indicadores DECFEC, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicada a atualização da parcela B é negativo em 0,38%. E os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita da distribuidora. Aqui nós vamos ao gráfico 4, que trata dos custos com tributo, que no caso dos custos da distribuição é em 27,7%, de energia em 24,4%, da transmissão em 10,4%, os encargos centrales em 14,4% e os tributos, nesse caso, em 22,5% de ICMS e Piscofis. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca que a CBA Energia contribuiu para um efeito médio negativo em 1,2% e das CBA Encargos Relatoriais também com efeito negativo em 2,31%. Ressalto que o saldo apurado no CBA, ESS e ERR foi ajustado de forma a considerar que a devolução do componente da receita fixa de ANGRA 3 ocorrerá em um único faturamento mensal, conforme orientado pela diretoria na 8ª Reunião Pública Ordinária de 2017. E nesse sentido, no caso da CFFL Mococa, como a CBA, ESS já captura o efeito da redução dos custos nos saldos mensais apurados no período de março de 16 a dezembro de 16, para se evitar o ônus em duplicidade da concessionária de devolução única e devolução via CBA, o saldo da CBA em processamento foi ajustado em R$ 877.940,27, que corresponde à parcela associada à ANGRA 3 já apurada na CBA. E a superintendência destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha dos repassos das contas bandeiras, que foram deduzidas pelos totais apurados da CBA Energia. E a CBA contribuiu para que a tarifa da CPFL Mococa não sofresse um aumento adicional médio em 3,25%. E a tabela 4 mostra, de forma detalhada, os componentes financeiros a serem considerados nesse reajuste. E o gráfico 5 mostra a evolução da tarifa B1 da distribuidora ao longo do período de fevereiro de 2007 até agora março de 2017, em 10 anos já de evolução, que está bastante abaixo da avaliação do IPCA e do IGPN. E quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários, a Eletrobras deverá repassar mensalmente a CPFL Mococa nas competências de março de 2017 e fevereiro de 2018 de R$ 736.482,66, que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre março de 2016 e fevereiro de 2017. Então, diante do exposto do que consta do processo em tela, voto pela permissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da CPFL Mococa a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor em menos 2,56%, sendo em menos 5,68% para o consumidor em alta tensão e em menos 1,24% para o consumidor em baixa tensão. Fixar também a TUSD e a TE, aplicável aos consumidores e usuários da CPFL Mococa, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações e transmissão classificado como DITS para uso exclusivo e aprovar os valores de revisão anual do ESS e do EER, além de homologar o valor mensal dos recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à CPFL Mococa. De modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Mococa, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,56%, sendo de menos 5,68% para os consumidores conectados em alta tensão, e de menos 1,24% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da CPFL Mococa, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Mococa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. E aí